E após sete meses de prisão, o Superior Tribunal de Justiça concede habeas corpus para membros de movimentos sociais goianos. Famílias fizeram vigílias em 11 cidades do estado. O Comitê de Direitos Humanos da Igreja Católica prestou apoio aos presos. Desespero na porta do Tribunal de Justiça de Goiás. Talvez meu pai fosse bandido e tivesse saído, bateria, fosse um serial killer, meu pai estava solto. A moça da imagem é filha do membro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Luiz Batista Borges, que continua preso. Na decisão, o Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus apenas para José Valdir e Lázaro Pereira permanece exilado. Eles são acusados de invadir terras particulares ou incitar invasões em Goiás. Como forma de protesto, um grupo de pessoas ligadas ao MST fez uma vigília na porta do Tribunal de Justiça. Liberdade! 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 Assim como aqui em Goiânia, outras vigílias também aconteceram de forma simultânea em 10 cidades aqui do interior do estado de Goiás. Os líderes do movimento repudiam o fato, segundo eles, de que a Justiça está associando o MST como uma organização criminosa. Se isso for julgado como uma organização criminosa, se a organização levar essa imputação no final do processo, a gente não vai ter a mesma liberdade de poder dizer eu sou sem terra. A gente vai continuar dizendo, porque tem a identidade. Mas eles podem falar, olha, você é de uma organização criminosa, então você está preso. Isso é um retrocesso. Mesmo com a decisão da Justiça, os integrantes do movimento garantem que vão continuar lutando. É claro e evidente que nós continuaremos articulados, continuaremos fazendo a denúncia contra a repressão, contra esse estado de exceção que vive principalmente o estado de Goiás. E o alvará de soltura para a liberação do líder do MST aqui em Goiás e também do movimento sem terra nacional, José Valdir, ainda não foi entregue no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. É grande a movimentação de membros do MST na porta do complexo, à espera da saída de José Valdir.